E mais uma vez, tem um vídeo do Demolidor, a série brilhante da Netflix, com o Rei do Crime de novo. Vamos ver? Depois já vem até assistir o vídeo até o final, se inscreve no canal. E eu estou esperando o seu comentário, que é muito importante, isso eu já disse milhões de vezes, cara, e você ainda não comentou, então comenta. E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. O Demolidor tá chegando dia 19 de outubro, e o Rei do Crime tá virando o Rei do Crime, né? O Fisk tá virando o Rei do Crime. E já tivemos um vídeo lindo aqui, onde mostra o lado do bem, negro e sombrio, e o lado do mal, branco e luminoso. Isso é muito psicológico, isso é muito, que nem sempre o bem vem de uma forma bonita, vem de uma forma limpa, vem de uma forma clara, né? O bem às vezes vem oculto, vem escondido, mas vem como bem, pra fazer a coisa melhorar, a ser de fato bom. E às vezes aquilo que é tão branco, tão limpo, tão brilhante, na realidade não é o bem, é o mal disfarçado. E isso tá bem retratado naquele outro vídeo, nesse, mais uma vez, o efeito da lâmpada balançando, tá aparecendo, tá aparecendo, e deixando a coisa bem mais louca, né? Mostrando sombras e luzes, sombras e luzes da mesma pessoa. Cara, e é muito sinistro. E vem falando aí, que o diabo tirou o trono dele, o Fisk, que vai virar o Rei do Crime. E que agora, libertem o diabo, que ele vai chegar pra lutar, mas lutar, né? Do lado do mal. E aí, vai assistir? Vai comentar comigo? Quero saber sua opinião. Manda pra gente!